Fala pessoal do canal, tá começando aqui mais um programa de picapes, as compras de quadrinhos da semana e um programa extremamente especial que é o programa pós mil inscritos, né? Finalmente a gente chegou nessa incrível marca que eu nem imaginei que ia chegar tão rápido assim a gente teve um crescimento muito grande e eu tô muito feliz com isso mas vamos aqui ao que interessa, tá? Antes de começar as picapes, a gente vai falar sobre o sorteio disso aqui, ó Sorteio da edição O Cerco, que eu tinha prometido pra vocês ao fim do guia Vingadores da Queda até o Cerco eu prometi que ia sortear uma edição do Cerco pra galera do canal e aí houveram os inscritos, tá? No sorteio o número de inscrição tá lá no Facebook, que todo mundo viu as inscrições obviamente estão encerradas, que o sorteio vai rolar agora e aí como vai funcionar o sorteio? Eu disse pra vocês que seriam 60 inscritos cada inscrito ganhou um número de 0 até 59 Por que esses números? Porque o sorteio será feito através de um cronômetro durante o nosso programa, tá? Aqui atrás, como vocês podem ver tem um computador, tá? Tem uma tela com um cronômetro Eu vou iniciar esse cronômetro agora e esses dois númerozinhos aqui que representam os segundos vão dizer quem é o vencedor Em algum momento do fim do programa eu vou parar esse tempo e o tempo que tiver rolando aqui vai ser o tempo vencedor É simples, fácil e vai ser feito dessa forma Beleza? Então, acionado o tempo tá aqui rolando Vocês estão conseguindo ver, né? Então, aqui ó Esses dois números aqui são o número da inscrição do vencedor ao fim do programa Eu aperto aqui, pá E a gente vê quem é que vai ganhar Beleza? Aí eu fecho o olho na hora de apertar Toda gente faz aí todo um Toda uma graça, tá bom? Então, deixa eu ver se eu consigo apertar Ai, que consigo Tá? Então vamos usar o programa, cara Então vai ser um sorteio meio que ao vivo Olha que legal Começando aqui então, pessoal Compras da semana Uma semana com pouquíssimas compras Graças a Deus Lógico que o dinheiro sempre é gasto Pode ser pouca coisa Mas sempre se gasta muito dinheiro, cara Porque as coisas estão muito caras Mas, bom E é uma semana daquelas Que não sai tanta coisa da Editor Abril, né? Na verdade, não peguei nada da Abril Vamos começar pela Igualmós Polêmica DC Igualmós Que custa lá seus 45 reais Caríssimos 45 reais Vai ser difícil, cara Realmente comprar muitos números Dessa coleção daqui pra frente Mas, Liga da Justiça América O prego Não tinha como deixar passar E, cara E vai rolar um review no canal Amanhã tá rolando um review aqui no canal Eu vou te dizer Se você tiver o dinheiro pra comprar E tu puder dar uma prioridade pra isso aqui Se tu curte DC Curte a Liga da Justiça Isso aqui é um material Imprescindível, cara É nesse nível mesmo, tá? Uma HQ toda escrita e desenhada pelo Alan Davis Um monstro dos quadrinhos E, cara Bom Vamos ver no review depois, né? Tem uma premissa muito legal De alternativa Ih Realidade alternativa E Bom É imprescindível, tá? Liga da Justiça do Prego 45 reais Caro Mas tá na banca E dá uma chance pra isso aqui Tá? Mas amanhã tem o review Amanhã tem o review Tá? É isso aí Bom Depois disso Vamos pra Igualmós Igualmós não Pra Salvati 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 a gente tem Coleção histórica da Salvati Aqui na Dentro da coleção Marvel Da Salvati, né? Com as edições clássicas da Salvati Essa daqui no caso É a número 9, tá? Aquela do Prego É o número 19, tá? Que eu esqueci de avisar Então essa aqui é o número 9 Das edições clássicas Que é a 9ª edição Das 40 clássicas Que a Salvati Tá publicando Dentro da coleção Capa Preta E a gente tem Mais 80 Das normais, né? Essa aqui no caso Seria a edição Número 74 É o 14º volume Pós fim Do primeiro segmento Da Igualmós Primeiro segmento Da Salvati Salvati teve 60 Capa Preta Que encerraram E depois tem a expansão Que são 40 clássicos Que são numerados Por algarismos romanos E 20 modernos Digamos assim Que vai do 61 Até o 80 Então esse aqui no caso É o número 9 Aqui a gente tem Nick Fury Agente da Shield Parte 2 A parte 1 foi publicada Tem duas edições Se eu não me engano Se eu não me engano Foi na edição Número 73 Não 72 Tá? Um material muito legal Muito clássico Muito interessante Que é uma grande saga Do Nick Fury Escrita nos anos 70 Pelo Jim Steranko Cara Esse material aqui É muito bem falado É uma grande HQ De agente secreto E tal E pra você conhecer Além de um momento Muito bom da Marvel Muito interessante Você conhecer também Um personagem Que a gente não tem Tanto acesso assim A aventuras próprias dele Eu que tenho muitos quadrinhos Que li muita coisa Eu não lembro assim De grandes momentos Do Nick Fury Deu ler Grandes coisas Solo dele Então Eu sei que isso aqui É uma saga muito legal Muito importante Muito bem falada Nunca li Mas vou dar uma chance Comprei os dois números Estão aí esperando pra ler Se você está afim De um material das antigas Um material clássico Isso aqui pode ser Uma excelente opção Tá Cara De quadrinho Foi só isso Tá correndo o cronômetro Ah tá De quadrinho Foi só isso que rolou Mas eu comprei mais Uma coisinha na banca Que foi O Sentinela Cara Da EagleMoz Bonequinho da EagleMoz Que é sensacional Né Vocês já conhecem Os bonequinhos da EagleMoz Tá Todo fechadinho aqui Opa Deixa eu tirar Daqui da caixa Enquanto isso O tempo vai rolando Cara Vamos continuar falando Enquanto a gente Tira ele da caixa De fechadinho Sentinela Cara É um personagem Que embora ele tenha Já um bom tempo De Marvel Ele é um personagem Que por muito tempo Eu nem Eu mal dava atenção Pra ele Eu praticamente não sabia Que ele existia Até chegar a essa fase De novos Vingadores Que rolou Após a queda Então a galera Que acompanhou Aqui Os encadernados Da Da Salvate Principalmente Assim Pra galera Que está começando Agora Que acompanhou Os encadernados Da Salvate Opa Apaga não Meu filho Tá rolando Aí o tempo Tá Pra galera Que acompanhou Os encadernados Da Salvate É A grande questão É a seguinte O Sentinela Cara É um personagem Extremamente interessante Ele faz Umas paradas Muito bizarras Aqui Durante O Ai Durante o cerco Durante Sai daí Cara Essa caixa Essa caixa Não quer sair De jeito nenhum Sai Cara Bom Eu não posso editar Essa parte Porque senão O nosso vídeo Aqui Nosso tempo Aqui vai embora Então Tirado Aqui da caixinha Uma Peguíssima figura Do Sentinela Uma figura espetacular De um personagem Que eu realmente Passei a admirar Bastante Depois Depois de ter Depois de ter Lido Essa fase Super interessante Dos Vingadores Com novos Vingadores Com Thunderbolts Com Vingadores Sombrios E tudo mais Cara Vingadores Sombrios Tem uma sequência Do Sentinela Que é uma coisa Assim Sensacional Então ele se tornou Um personagem Que eu realmente Passei a achar Muito interessante E como eu vi Essa figura Muito legal Eu falei Cara Não tem jeito Então A gente sabe Ele já tá 50 reais Cara É assustador Pensar que eu peguei Os primeiros especiais Da Marvel No site da EgonMoz Por 59 E hoje a figura Normal tá 50 Pra vocês verem O absurdo Dos preços atuais Bom Sempre os bonequinhos Da EgonMoz Vem acompanhar De uma revista Que são muito legais Que trazem As informações A respeito Do personagem Que você comprou Então Você fica sabendo Aqui sobre a origem dele Sobre os vilões Sobre os zagueados E tudo mais Sempre um material Muito legal Não dá pra comprar todos Sei até que tem uma galera Que compra tudo Mas não dá pra comprar tudo Mas Quando sai um Que eu realmente gosto Eu compro Tá Então foi isso Foram essas as compras Ah deixa eu só acrescentar Mais um negócio É bom que vocês ficam Na expectativa Não sei se vocês repararam A evolução dos bonequinhos Tanto da Marvel Quanto da DC A verdade é que existe Existe uma diferença Dos bonequinhos da Marvel Pra DC No lançamento lá Europeu De 4 anos Os primeiros bonecos Da Marvel saíram Somente 4 anos depois Saíram os primeiros Da DC E a gente consegue observar Que os primeiros bonecos Da Marvel Tinham uma pose Muito estática Muito manequim E não tinham tantos detalhes Com o passar do tempo Os da Marvel Foram evoluindo E quando chegaram Os da DC Eles já vieram Num porte diferente Já vieram Muito mais bonitos Com Porra Uma qualidade Realmente Muito superior Os da Marvel Pra essa reta final Não reta final Que a gente ainda está No número 77 Mas nessa fase Eles já estão vindo Com um acabamento Bem mais interessante Mas os da DC Cara Tu bota do lado E é assim Outro nível Eles são muito mais legais São maiores Tem poses Muito mais interessantes E realmente Os da Marvel Vão evoluindo Mas os da DC São sensações Tanto que eu acho Que eu tenho mais da DC Do que da Marvel Atualmente Vamos ver se esses bonecos Não aumentam mais De preço E a gente consegue Continuar comprando eles Bom Foi isso Falei demais Pra só 3 comprinhas Mas é bom Pra gerar um suspense Aqui pro canal E também Porque eu demorei Muito tempo Pra abrir o bonequinho Tá Então Eu vou preparar Meu dedo aqui Em cima Do Do botão de espaço Que é onde vai gerar Aqui O nosso vencedor Tá Então Como vai funcionar Vocês já entenderam Tem aqui Os 60 inscritos Que vai do 0 A 59 E quando eu parar Os dois últimos números Aqui Dos segundos Vão representar Quem é o vencedor Tá Eu vou botar minha mão Aqui na frente Pra eu não ver Eu não tô vendo Tá E é isso O que você vai fazer Cara Quando você vir Ganhou E depois de você Comemorar Sai correndo Pela casa E tudo mais Não acorde Os vizinhos Dependendo da hora Que você estiver Vendo o programa Tá Vai ser tarde Então não acorde Ninguém Então Quando você Comemorar Terminar Conseguir respirar E falar Ufa Finalmente Agora eu vou ter Um cerco Que eu vou ganhar De presente Do Rodrigo Aí você faz o que? Vai lá no Facebook Do Pelo As Barbas de Odin E manda uma mensagem Pra mim Com o seu endereço Pra que eu possa te enviar Porque senão Vai ficar difícil Né Então Entra em contato comigo E vamos lá Vamos lá Vou fechar os olhos Dá uma ajuda aí Mutano Que vai sair o vencedor Agora Meu Deus Que número Será que tá Não faço ideia Será que você vai ganhar Será que não Rode as rodas da esperança Não É abra as portas da esperança Vai 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 Não faço ideia Não faço ideia Foi Foi E agora Quem ganhou Não faço ideia Mas vamos lá Foi o número 42 Cara Quem é o número 42 Vocês estão conseguindo ver aqui Foi o número 42 Zeradinho aqui Ao vivo Para vocês Número 42 É o nosso vencedor De hoje Eu vou descobrir agora Quem é o número 42 O número 42 É o Zelo Soul Eu acho que é isso A pronúncia Tá E é isso O número 42 É o Zelo Zelo Soul Se for essa a pronúncia Que bom Se não for Desculpa Mas eu não sei Como é que se pronuncia Mas você é o vencedor Cara Do cerco Que vai lá Para a sua casa Pá Entra em contato comigo Lá pelo Facebook Do Pelas Barbas de Odin Me passa o teu endereço Que essa semana Assim que eu tiver um tempinho Eu passo nos Correios E mando isso aqui Para você Beleza Se você não ganhou Dessa vez Ah Que pena Mas não se preocupe Que vai rolar Outro sorteio Isso Agora vamos lá Deixa eu mostrar aqui Para comemorar mil inscritos E um ano de canal Isso mesmo Embora a gente só faça um ano de canal Em agosto Mas A primeira ideia Os primeiros Primeiros pensamentos A respeito do canal Oficialmente começaram No fim do mês de junho A gente demorou um mês Para se preparar Para começar o canal Mas A sementinha plantada A inicial Aconteceu no dia 30 de junho E aí então Como está batendo aí Mil inscritos Com praticamente um ano Da ideia original do canal Tudo mais Então Vamos fazer né Vamos dar um prêmio aí Para a galera Que ajudou a fazer o canal Crescer e tudo mais Então Vai rolar um novo sorteio Em breve Eu vou dizer Como faz para vocês Se inscreverem Calma Não vou dizer ainda Vou dizer ao longo De algum dos programas Durante a semana Então vai acompanhando Os programas Durante a semana Então durante algum dos programas Vai rolar Como se inscrever Para o próximo sorteio Sorteio de mil inscritos Que vai ter como prêmio Passa Belezura aqui Batme Robin Nascido para Matar Edição de luxo Da Panini Que vai ser um brinde Cara E super prêmio Do sorteio Do próximo sorteio Que vai rolar Então Fica de olho Fica ligado aí no canal E E é isso aí Em breve Rola aí A inscrição E parabéns aí Ao Zelo Que ganhou Aí o cerco Tá Então Se você é novo no canal Bem-vindo Passe a acompanhar o canal Deixe seu comentário Faça parte aí Desse nosso grupo Super legal aí Essa grande família Do Pelo de Barba Jodim Passe aí Dá uma clicadinha Em curtir o vídeo Curtir o canal E pode bater um papo Com a gente Aqui pelas mensagens E pra galera de sempre Quem não ganhou Não foi dessa vez Mas em breve Vai ganhar Não se preocupe Tomara que eu tenha Como sortear mais um monte de coisa Mas não se preocupem com isso E até o próximo vídeo Espero que vocês tenham curtido Essa ideia do sorteio E vai ser alguma coisa Nesse estilo de novo Que é bem legal Gera uma apreensão E tudo mais Então chega de falar Até o próximo programa Valeu